Música Voltamos mais uma semana com o nosso Verdade ou Mentira E essa semana nós estamos com um tema sensacional, gente Vamos falar do Saci Pererê Essa música é do Saci Pererê? Eu não sei Então vocês que devem saber aí Então, o que é o Saci Pererê? Gente, o que é o Saci? Eu acho que brasileiro que é brasileiro deve ter estudado na escola sobre folclore Deve ter ouvido falar sobre o Saci Pererê Mas a pergunta que eu faço a vocês e aqui no nosso Verdade ou Mentira é Será se o Saci Pererê existiu e existe ou não passa apenas de um mito? É, o Verdade ou Mentira dessa semana vai ser muito diferente, gente E olha, agora é com vocês O programa acaba por aqui caso vocês não tenham interesse em clicar em lugar nenhum Se você acha que é verdade que o Saci Pererê existe Clique aqui Se você acha que ele não existe, você clica aqui A escolha é sua Vamos lá? Clicando Lembrando que dessa forma só funciona no computador Porque vai abrir o íconezinho aqui e você clica Porém, se você tá aí doido tentando clicar na tela e não tá entrando, gente Então eu gostaria que vocês fossem aqui nos comentários e tá lá Verdade e Mentira E você escolhe a partir desse momento o que você quer Então, verdade ou mentira Solta a vinheta Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Obrigado.